Marcelo Freixo Presidente, a bancada do PSOL fica muito à vontade porque sempre foi oposição ao PMDB não fizemos parte desse governo não votamos nesses governantes então tem coerência do que a gente fala ontem e hoje e aí presidente, tem um elemento concreto aqui o que aconteceu hoje foi patético houve um colégio de líderes e eu quero dizer deputado Luiz Paulo que o colégio de líderes é uma instância importante do parlamento é talvez a instância mais democrática porque é o lugar onde nós conseguimos conversar com as lideranças sindicais conversar com a população organizada há mais tempo de diálogo não dá para jogar o colégio de líderes no lixo ela é importante, é um importante espaço mas o que aconteceu hoje foi vergonhoso a bancada do governo, lá dentro votou favorável aos aumentos eles tinham maioria lá dentro nós perdemos a votação no colégio de líderes e concordamos, sendo minoria no colégio de líderes de vir para cá e não fazer o destaque para mim a surpresa de muitos quando chegamos aqui aqueles que lá dentro numa sala fechada foram maioria e disseram que eram favoráveis aos aumentos aqui, sabendo que amanhã o seu nome sai no diário oficial mudaram o seu voto e surge uma situação esdrúxula amanhã no diário oficial vai sair que a proposta foi aprovada com uma maioria esmagadora de voto contrário qualquer um na justiça anula essa votação e a responsabilidade disso é do governo e é da sua base do governo não adianta ser base do governo lá dentro e aqui fora fingir que não é ou como um deputado falou mas quem é base do governo? ora, faz favor quer que eu diga o nome de quem é base do governo? quer que eu diga o nome de quem votou no PESão? quem fez campanha? quer que eu diga o nome de quem foi secretário? podemos dizer, mas todos sabem como quem é base do governo? sabemos perfeitamente quem é e quem não é então, é lamentável que se desqualifique dessa maneira o Colégio Líderes e a postura aqui a bancada do pessoal votou contrário ao aumento das tarifas de energia, combustível e telefonia e participou do Colégio Líderes e vai continuar participando com a mesma coerência de sempre por isso que o nosso voto foi contrário, presidente o que o nosso voto foi